Oi, eu sou o Diogo e eu vou criar um jogo completo sozinho. Esse jogo vai ser para computador, celular e tablet. Vai ser um jogo de aventura, estilo RPG, parecido com Zelda, Undertale ou Pokémon. E o mais legal é que eu vou transformar minha esposa, minha filha e eu nos personagens principais desse jogo. Então hoje nós vamos fazer uma demo, um rascunho do jogo. Eu vou mostrar para vocês como funciona desenvolver isso e tem bastante coisa que eu quero falar. Eu estou muito empolgado que esse aqui é o maior projeto do canal. E vamos começar. Na tela do meu computador agora vocês estão vendo um programa que se chama RPG Maker. Esse programa é um programa para você desenvolver jogos no estilo de RPG turno, tipo Final Fantasy. Que é o estilo que eu vou usar para o nosso jogo aqui do canal. E esse programa é bem legal porque você não precisa entender muito de programação. Ele é bem intuitivo e é divertido fazer. Dá trabalho? Dá trabalho. Fazer um jogo demora muito. Mas é bem divertido também. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo projeto. O projeto eu vou deixar como jogo do canal. E mais o título do jogo eu já pensei. Vai ser A Bruxa da Floresta. Depois talvez eu mude esse título e coloque o título em inglês. Você sabe que o pessoal fica mais atraído pelos jogos com nome em inglês. Mas por enquanto eu vou deixar ele traduzido mesmo. Nosso primeiro mapa já está criado. É a partir daqui que vai começar o nosso jogo. Tem um herói genérico aqui. Mas agora eu vou pegar e vou criar os personagens principais. Que no caso seria eu, minha esposa e minha filha. Como esse primeiro vídeo é um rascunho mais para apresentar para vocês como funciona criar um jogo. Para vocês terem uma ideia. Eu vou usar os desenhos já prontos que eu tinha usado na última animação do canal. Mas para o nosso projeto final eu vou redesenhar tudo bonitinho. Então eu vou vir aqui e clicar na parte de criar um personagem. E como vocês podem ver ele já dá alguns modelos para começar a desenvolver um personagem. Sem precisar ser do zero. Esse rosto que está grande aqui galera, não se preocupe. Eu vou trocar por um desenho em cartoon. Então eu tenho que preocupar só com os bonequinhos aqui na verdade. Então aqui tem uns modelinhos de cabelo bem bonitão. Eu vou deixar esse aqui com a frente do meu cabelo e vou mudar a cor. Acho que essa cor aqui ficou legal. Meu cabelo está compridaço aí. Vou deixar aqui. Mas tem uns bonitão também. Tipo o Sasuke do Naruto. Não vou colocar barba. Apesar de eu estar sempre de barba o avatar do canal não está. Para a parte da roupa eu quero escolher uma roupa bem da hora. Bem bonitona. Toda preta. E aí garoto. Eu acho que agora está chique demais. Agora para a face eu vou pegar e colocar um desenho meu aí. Eu acho que vai ficar muito mais bonito. Pronto. Já salvei as imagens do personagem. Agora vamos começar a construir o herói do jogo. Galera. Se acalma que nós já vamos para a parte de fazer. Mesmo os cenários. Os eventos. As batalhas. Vamos por partes. Mas pela coisa temos que finalizar nossos personagens. Quando você abre aqui o programa ele dá a opção de uma equipe com quatro personagens. Eu vou mudar para três. Que no caso aqui seria eu. O tosco. Mas eu vou usar meu nome mesmo. Diogo. Eu vou ser um herói. E aqui eu tenho que modificar para o meu rostinho. Eu já deixei uma imagem carregada aqui comigo. Com a Renata e com a Helena. Usando os desenhos da animação. E esse cara aleatório que estava lá. Já está carregado todas as imagens. Legal que aqui você pode colocar o seu apelido se você quiser. O level que você começa. E sua classe. Se você é um herói. Um guerreiro. Um mago. Ou um priest. Que seria tipo um clérigo. É um cara que usa magia também. É uma magia divina. Eu vou deixar meu personagem principal sendo um herói. Eu mesmo ali. Bonitão. Agora o segundo personagem vai ser a minha esposa Renata. E a terceira personagem aqui vai ser Helena. Então agora eu vou lá escolher um corpinho. Uma roupinha para as duas. E já volto aqui mostrar como ficou. Já terminei as imagens. Vou começar a construir agora a Renata e a Helena. A Renata com certeza vai ser Meiji. Que ela é uma bruxa. Vocês sabem disso. Aliás. Para quem não conhece a Renata. Minha esposa. Ela tem o maior e melhor canal de arte no YouTube. Primeiro link na descrição. Selecionei o rostinho dela. E a personagem dela eu já fiz aqui também. Já deixei salvo. Aqui ela de bruxinha. Olha que bonitinha que ficou. E aqui é a pose dela na batalha. A Helena então eu vou deixá-la como uma guerreira. O rostinho dela também já está aqui. Não está com o rostinho muito de guerreira. Mas depois nós vamos resolver isso. E eu já também deixei aqui pronto o personagenzinho dela. Fiz o vestidinho combinando com a cor do que está no desenho aqui. E é isso aí. Como eu sou o único tosco daqui. A Renata e a Helena já vão começar pelo menos no level 3. Já vão começar mais forte. Deixa só eu morimbudo aqui no level 1. Essa parte de baixo aqui galera. Você escolhe que tipo de equipamento que seu personagem vai ter. Essa parte eu não vou focar muito. Que é muito técnica agora. Que é a parte que depois você tem que programar as coisas. Deixa mais para frente né. Por enquanto está bom assim. Pronto vou aplicar. E agora nós podemos já testar os nossos personagens no mapa. Deixa até aumentar aqui. Pronto nosso jogo está sendo carregado. Já tem o nosso título. Ele já vem com uma imagem de fundo. Que depois nós vamos trocar tá galera. E o título fica assim. Por enquanto nós vamos mexer nisso. Vamos dar new game. Agora você já pode ver nós três andando pelo mapa sem nada. Olha que bem divertido que está por enquanto. Mas pelo menos está bem bonitinho. Se eu acessar o menu. Já vai ter lá. Diogo level 1. Renata level 3. E Helena level 3. Como um jogo de RPG normal. Para ter acostumado. Aqui eu tenho os itens. Os skills né. Que são as magias. Ou habilidades do personagem. Equipamento. Status. E assim vai. Salvar e tudo mais. E como vocês podem ver. Tem zero de dinheiro aqui. Estamos para o braço. Agora em si. Vamos começar a construir o mapinha. Os outros personagens que vão aparecer. Enfim. Começar a construir a nossa história. Primeira coisa. Eu vou vir aqui editar o nosso mapa. Eu acho que ele está muito pequenininho. Vamos colocar um 30 por 30 aqui. Na lateral aqui tem umas opções. Que eu vou usar para desenhar o nosso mapa. Por exemplo. Tem lava. Montanha. Montanha cercada de água. Se eu mudar para a opção B. Vai aparecer outras coisas. Tem castelo. Tem um monte de coisa. Eu posso selecionar aqui e colocar. Olha esse castelinho aqui. Por exemplo. Que legal. E você vai pegando e desenhando o seu mapa. É muito divertido na real. Na opção C tem mais um monte de coisa. Eu posso construir uma floresta fechada. Olha que da hora que vai ficando. Então a primeira coisa que eu quero fazer. É transformar isso aqui onde eu estou. Numa ilha. Agora eu vou começar a criar um mecanismo do jogo. Então eu vou selecionar aqui. E vou decidir primeiro onde o meu personagem vai começar. Ele vai começar aqui. Ele vai começar lá em cima. Agora nós temos que criar a história. Como esse jogo vai se desenvolver. Como é só uma demonstração de como o jogo vai ser. O modelinho de batalha. O estilo de jogo. O gráfico. Eu vou criar uma historinha bem simples aqui. Que não vai ser a história do jogo mesmo. Nosso personagem vai estar ali vagando. Tranquilamente. E ele vai encontrar uma figura estranha. Que vai falar que ele precisa salvar o mundo. Nesse jogo é sempre assim. Você sempre é um cara muito fraco. Que está vagando pelo mundo. Alguém fala que o universo. E todas as pessoas que estão nele. Dependem de você. E se vira. Vai lá salvar o mundo. Então vai ser isso que vai acontecer. Então nessa nossa pequena demonstração. Eu vou encontrar esse personagem que eu vou criar agora. Ele vai falar que precisa salvar o mundo. Mas para isso precisa chegar em tal lugar. Derrotar um chefinho lá. Que é ele que vai destruir o mundo. E beleza. Acabou. Vai ser esse aqui a nossa demonstração. Eu quero que vocês vejam como é que o nosso jogo vai se comportar. Então a primeira coisa. Eu vou criar esse personagem que vai estar aleatório. Vagando aqui na praia. Pronto. Eu escolhi que vai ser esse aqui. Que é tipo um anjo. Esse aqui vai ser o personagem que vai estar vagando ali na praia. Como vocês podem ver. Ele já está aqui. Agora vocês estão ligados que o jogo funciona a partir de ação. Que é a parte onde ele começa realmente a dar trabalho na produção do nosso jogo. Que é o que demora muito. É que cada coisa que você for fazer tem que ter uma ação. E gera uma consequência. Então esse personagem vai estar vagando aqui. Quando nossa equipe chegar até aqui. Os nossos três personagens. Vai ter que acontecer alguma coisa. Nós temos que criar sempre um evento. Eu vou criar aqui um evento novo. Então para exemplificar melhor o que eu estou falando. Eu vou criar aqui uma ação para o nosso personagem. Quando nossa equipe chegar até ele. Ele vai falar alguma coisa. Ele vai falar. E aí Tosco. Galera. O meu teclado não tem acento. Nem sei se dá para vocês verem. Mas é um teclado americano. Então se vocês não virem. Não tiver acento aí. Perdoa nós. E aí Tosco. Você precisa salvar o mundo. Aqui eu escolhi também a cara do anjo. Que ele vai aparecer falando isso. Então quando o meu personagem chegar. E conversar com ele. Vai aparecer isso aí. E aí Tosco. Você precisa salvar o mundo. Vai até a próxima ele. E acaba com o monstro. Que vai destruir o universo. Ok. Eu vou pegar e vou responder. Né. Por que eu? Então nessa parte eu vou criando os diálogos. Né. Quem está acostumado com esse tipo de joguinho sabe. Tipo o Ash vai catar o Pokémon. Lá no comecinho dele. Ele fica conversando com o Professor Carvalho. E assim vai. Eu estou fazendo tudo bem rapidinho hoje. Que é só para vocês terem uma ideia de como funciona galera. Mas eu tenho algumas coisas legais para falar para vocês no final desse vídeo. Aguenta aí. Vamos ver como está ficando nosso jogo até agora. Ah que emoção. Nunca achei que eu ia virar um personagem de jogo. Eu mudei a imagem de fundo tá galera. Para ficar mais a ver aí com a temática. Então tá aí ó aqui a Renata e Helena andando pelo mapa. Até que tem um anjo da praia que nós costumamos ir sempre. Vamos lá falar com ele. E aí Tosco você precisa salvar o mundo. Vá. Ah tá vendo que não coube aqui galera. Então já precisa acertar o diálogo lá. Próxima ele acaba com um monstro que vai destruir o universo. Então Tosco responde. Por que eu? Por que você é o escolhido? Por quem? Vai logo. Beleza. Por enquanto é isso que nós temos no nosso jogo. Temos uma leve introdução aqui. Agora vai ser a parte que começa a ficar mais elaborado. Porque por exemplo. Toda vez que eu clicar nesse personagem vai ter esse mesmo diálogo. Só que eu não quero que ele tenha esse mesmo diálogo sempre. Porque não vai fazer sentido. Então eu tenho que vir criar aqui um novo diálogo. Então sempre que ele terminar de falar. Ele vai mudar para um novo diálogo. Vocês já vão ver na prática como isso funciona. Nesse segundo diálogo ele só vai falar. Vai logo. Então aqui quando ele completar esse texto. Quando ele conversar comigo a primeira vez. Ele vai mudar para esse segundo texto. Vai ficar. Vai logo Tosco. Ele vai ficar repetindo isso. Para não ficar. Toda vez que clicar ter o mesmo diálogo. Fica meio. Fica um jogo meio zoado. Outra coisa que eu coloquei. É que a personagem vai ficar andando por aí. E assim que eu terminar de falar com ela a primeira vez. Ele também vai me ceder. Esse anjo vai me ceder um barco. Porque é assim que funciona galera. Vocês sabem que é assim que funciona. Esses personagens que aparecem. Falando que você tem que salvar o universo. Na verdade ele só vem para te ferrar. Você está vivendo sua fila tranquila. Eles colocam você. E se vira. E o problema é seu. Então ele vai me dar um. Vai dar um barco da hora. Vai me dar um bot aqui. E esse bot vai aparecer. Aqui. Agora eu vou vir aqui nas minhas configurações. E vou escolher. Uma imagenzinha para o meu bot. Porque esse aqui ó. Está muito bonito. Tem três tipos de veículo que esse programa desenvolver jogo coloca para você. Mas você pode modificar. E se você quiser por exemplo tirar o bote. Colocar uma moto. Enfim. É só você desenhar. E vou colocar. Tudo que eu estou fazendo aqui é editável. Então depois eu vou editar todas as imagens dos personagens que aparecem. Eu vou editar todas as roupinhas. Vou editar os personagens pequenininhos. Então tudo aqui é editável. Escolha essa jangada velha aqui que está mais do que bom. E vamos dar mais uma olhada como está ficando. Ó uma coisa que vocês já estão reparando aí. É que o nosso anjinho ali que vai dar a missão para nós. Ele já não está mais parado. Ele está movimentando por aí. Já ficou bem mais legal. Agora vamos lá conversar com ele. E aí tosse você para salvar o mundo. Vai até a próxima. Ó o diálogo já acertou a caixinha. Por que eu? Por que você é o escolhido? Por quem? Vai logo. E toma esse bote e se vira. Ele já deu um botezinho para nós. E agora toda vez que eu tentar falar com ele de novo. Ele só vai mandar eu ir logo. Pronto. Agora eu estou no meu barquinho muito louco aqui. E eu consigo encostar e descer em outro lugar. Olha que beleza que está isso daqui. Posso ir e ficar voltando. Legal. Agora vamos criar um novo mapa. Que vai ser o mapa onde vai acontecer as batalhas. Então eu vou vir aqui. New map. Eu vou colocar praia. Pronto. Já fiz aqui o desenho do meu segundo mapa. Bem simplesinho. Então aqui vai ser onde vai estar o monstro final. Vamos dizer que vai ser nessa região. Aqui vai ser um lugarzinho onde eles vão entrar. Que eu quero mostrar pra vocês como é que é o ambiente interno. Como é que cria ele. Mas a primeira coisa que eu tenho que fazer é o meu personagem chegar desse mapa até outro mapa. Depois que ele falar com o anjo. Pegar o botinho e vir pra cá. Eu tenho que criar um novo evento aqui. Esse evento galera. São tipo ações. Uma nova ação que vai fazer ele transportar para o meu outro mapa. Então aqui ó. Transfer. Eu tenho que clicar e transferir ele para o outro mapa. Meu mapa 2 da praia. Ele vai sair aqui. E aqui nesses de cima eu vou fazer a mesma coisa. Só que voltando para o mapa. Pronto. Peguei o botinho. Cheguei do outro lado. Vou para o meu próximo mapa. Aê. Agora sim. Tá tranquilo. Agora eu vou começar a fazer a parte que é a mais legal. Que são as partes da batalha. Então eu tenho que vir aqui e editar meu mapinha. Meu mapa novo. E definir que nesse mapa ele vai ter batalha. Então eu clico aqui em Troop. E o monstro que eles vão enfrentar vão ser uns morcegos. Vamos colocar morcego. Vai que saiu da montanha ali. Não sei né. Mas eu acho que morcego é legal. Nessa parte aqui eu defino quanto... Com qual frequência ele vai encontrar. Vou colocar um pouquinho maior. Para não ficar tendo batalha toda hora. Para conseguir pelo menos andar um pouco pelo cenário. Vou colocar aqui pelo menos 70. Essas partes de programação eu vou... Já vou falar para vocês. Que eu vou explicar com mais detalhes depois. Porém antes nós temos que vir aqui e editar os nossos inimigos né. Agora essa parte é muito legal. Porque aqui eu posso colocar tipo quanta experiência que ele dá. Ou como ele é forte. Eu posso aumentar o ataque e diminuir o ataque. Se ele vai dar algum item. Por exemplo. Vou colocar aqui que ele vai dar 15 de experiência. Toda vez que eu lutar com ele. Ele vai dar uma poção. Toda vez não. Eu com a probabilidade. Se eu deixar um para um. Toda vez que eu derrotar um morcego. Ele vai dar uma poção. Eu vou colocar um para 10. Então cada 10 que eu derrotar. Provavelmente um vai derrubar uma poção. Não. 5 velho. 5. E ele também vai me dar duas doletas aí. Duas moedas de ouro. Posso colocar o ataque. Enfim. Se ele é forte. Se ele é fraco. Eu posso modificar. A vontade. Essa parte é bem complexa. Eu não vou mostrar nesse vídeo. Mas por exemplo. Você tem que avaliar. A força do ataque dos seus personagens. Para a quantidade de monstros. Que vai aparecer. Então é uma coisa meio matemática. Assim. Se vai ter muito inimigo. Muito inimigo. Você vai conseguir derrotar. Se você não vai. Se você precisa ficar mais forte. Que level você tem que estar. Então quem está acostumado com esse tipo de jogo. Sabe se você vai numa área. Que tem inimigo que é forte. Se você é muito fraco. Você morre muito rápido. Ou se você já está forte. Enquanto os bichinhos meio. É. Daí acaba não tendo graça. Mas por enquanto. Vamos no basicão aqui. Então outra coisa que eu tenho que editar. Também. Qual é a posição que eles vão estar aparecendo. Eu vou colocar eles aqui. Porque eu criei uma batalha que é de lado. Vocês já vão ver que da hora que é. Vocês já vão ver não. Vamos ver agora. Então o meu primeiro teste de batalha. Olha lá. Que da hora. Eu adoro esses jogos. Que é batalha de turno galera. Eu fico doido. Que isso é muito. Muito louco. Esse tipo de RPG. É aquele RPG por turno. Que você escolhe o seu ataque. E vai lá. E depois você tem a vez do inimigo. Como funciona como um xadrez. Você bate e espera. Então vamos lá. Primeiro fight. Diogo vai tacar primeiro. Um morcego A ou B. Posso escolher. Renata vai tacar um morcego A. E Helena por exemplo um morcego B. E assim vai. É legal que tem os efeitos do ataque. Isso tudo você também modifica. Vendo que o meu ele foi com a espadinha. Por causa do tipo de habilidade que ele tem. Posso usar magic. Eu tenho no caso cura. Por exemplo. Eu vou curar aqui a Helena. Que apanhou. Tadinha. A Renata vai usar uma mágica. Mágica de fogo. E a Helena vai usar um ataque normal. Então pronto. Curei a Helena. É muito legal. Que bonitinho que fica. Todas as animações são editáveis. Também de poder. Você viu o poderzão da Renata. E assim você vai indo até derrotar seu inimigo. Então beleza. Vamos encerrar aqui. E agora eu vou criar um mapa para esta casinha aqui. Nesse meu novo mapa vai ser Inside. Ou seja. Ele vai ser um mapa interno. E como vocês podem ver. Os itens e as coisas na lateral já mudaram. Porque agora é um ambiente interno. Então ele te dá várias opções aqui. De parede. De chão. O item que você pode colocar na casa. Eu vou fazer do mais simplinho. Já decorei o lugar. Vou colocar mais um personagem aqui. Escolhi a figura de um velho sábio. E ele vai começar um novo texto. Quando eu falar com ele. Então assim que eu terminar a conversa. Que esse senhor sábio. Ele vai me dar quatro poções. Então eu vou colocar aqui. E depois eu vou encerrar o assunto. E já era. Eu também tenho que criar aqui uma. Ida e volta para o mapa. Para entrar e sair de novo. Feito. Só que o resultado desse aí. Vocês vão ver só. Na hora que eu for testar o jogo. Agora falta criar nosso chefe aqui. Então para ele. Eu vou criar mais um mapinha. Mapa do chefe feito. Agora eu tenho que criar nosso chefe. Então vamos aqui. Novamente para a parte de inimigo. Vou colocar o nome dele de chefe. Bem criativo por sinal. E vamos escolher uma imagem para ele. Esse cara tem cara de chefe. Mas esse aqui tem mais. O que é isso? Evil God. Vai ser esse aqui. Esse é nosso chefinho. Vamos colocar um valor alto do HP. Para poder durar a nossa lutinha aí. Vamos para ele dar uma experiência alta. E vai dar um dinheirinho para nós também. Você pode acrescentar ataques para ele também. Que nem eu vou colocar que ele tem Spark. Que ele dá choque. Ele tem cara que dá choque esse bicho aqui. Beleza. Chefe criado. Agora eu tenho que colocar ele aqui no mapa. Criar um evento para ele. Novamente tem que criar uma ação para o nosso chefinho. Ele vai estar bem aqui. Pronto galera. Eu terminei aqui. Já arrumei todos os eventos. Batalhas. Chefe. Já está pronto para nós testarmos o nosso jogo. Mas antes eu quero falar um negócio para vocês aqui rapidão. Esse vídeo de hoje serviu para vocês terem uma ideia de como vai funcionar o nosso jogo. Como é o sistema de batalha, aventura. A história não tem nada a ver. Os personagens eu também vou fazer o design dele. O visual deles completo. Eu comentei só para ter uma ideia. Mas de qualquer modo já deu para vocês terem uma noção de quão trabalho dá fazer um jogo. Porque cada detalhe, cada personagem que vai aparecer, cada ação que você toma, cada inimigo que você vai enfrentar, cada frase, item, tudo tem que ser feito, tudo tem que ser modificado. Ou seja, é muito legal fazer, mas dá um baita trabalhão. Então se vocês querem ver esse projeto acontecer mesmo, esse jogo de aventura completo, a Bruxa da Floresta, que sem dúvida é o projeto mais trabalhoso do canal, principalmente que vocês sabem que aqui eu vou desenvolver todo ele sozinho, então provavelmente vai demorar alguns meses. Eu quero que vocês se inscrevam no canal, deixem like, compartilhem com o máximo de pessoas possíveis esse vídeo e comentem aí se vocês realmente querem, porque daí eu vou pegar firme mesmo e trazer esse jogo para vocês. E durante os vídeos da semana, na próxima semana, eu já vou trazendo alguns updates no final do vídeo, quando eu já tiver uma parte dele desenvolvida, eu trago aqui para vocês, para mostrar como está ficando o jogo oficial mesmo. E quando eu concluir o projeto, eu posso disponibilizar para vocês jogarem no celular e no computador, o que seria também muito fera. Mas eu preciso do apoio de vocês aí, porque vocês viram, é um trabalhão fazer, demora muito. Mas agora para finalizar o vídeo, vamos jogar a nossa demo. Ah, e assim que acabar a demo também, tem mais uma coisinha a falar sobre a história do jogo, algumas coisinhas, algumas decisões que eu tomei. A Bruxa da Floresta, troquei a imagem de fundo, coloquei uma abertura, que eu falei, tá sem assento galera, mas vocês têm uma ideia, coloquei o céu passando. Era só um dia tranquilo na praia, que ficava no final da floresta da Bruxa, até que a família mais linda do mundo, é que minha esposa e minha filha são as pessoas mais lindas desse mundo, que eu amo muito. Até que a família mais linda desse mundo viu uma figura estranha na praia. Ah, agora vamos começar. Então aqui tá nós três, ó. Tá eu na frente aí, né, porque pra tomar porrada primeiro, a Renata de bruxinha toda linda e a Helena vindo atrás. Vou conversar com esse cara que apareceu. E aí, Tosco, você precisa salvar o mundo? Vá até a próxima ilha e acabe com o monstro que vai destruir o universo. Por que eu? Por que você é o escolhido? Por quem? Vai logo. Daí ele deu um bote pra nós aí, é isso aí. Tome esse bote e se vira. Falar com ele de novo, vai logo Tosco, beleza, não quer papo. Vamos pegar nosso bote e vai que vai. Chegamos aqui no deserto maravilhoso, o que tá acontecendo aqui nessa parada? Opa, encontrei um inimigo. Olha que legal que fica o fundo, ele já simula o fundo de acordo com o terreno que você tá, né? Então ficou um fundo de deserto aqui. E vamos pra nossa primeira batalha. Vamos atacar todo mundo, aí eu já coloquei ataque na geral, hein? Eu adoro jogo assim, eu sempre curti muito. É o tipo de jogo que eu acho mais divertido são esses RPG de turno. Ah, eu quero colocar a Renata pra soltar magia. Taca fogo no bicho, amor. Um já era. Agora vamos socar a porva no outro. Deixa eu ser útil pra alguma coisa, usar minha habilidade de cura. Curar a Renata. A Renata vai meter fogo de novo no bicho. E é isso aí. E a Helena, por enquanto, não tem magia porque ela é guerreira. E agora é minha vez de brilhar aqui, ó. Vou dar já um trovãozão. Olha lá eu falando lá que nem um louco. No fundo. Vai, filho, fala alguma coisa. Ficou só conversando e até agora não virou nada, né? Tudo bem, tudo bem. Beleza. Ganhamos duas poções. E agora eu subi pro level 2, galera, porque eu sou o mais fraquinho da equipe. Ah, deixa eu... Antes de eu entrar na casa do senhor aqui, que essa casa tá suspeita no meio do nada. Deixa eu mostrar o menuzinho como ficou. Olha que bonitinho aqui, dá pra ver nossos itens, nossos skills. Você pode escolher o personagem, por exemplo, os skills da Renata. Equipamento, por exemplo, equipamento da Helena, que ela tem um chapéu, uma roupinha, um anel. Enfim, tudo bonitinho. Você pode salvar a hora que você quiser. Mas vamos voltar pro jogo aqui. E vamos entrar na casa do cara. Aí, beleza. Tem uma comidinha aqui que não dá pra pegar. Nesses jogos é sempre assim. Você não consegue pegar comida, você não consegue fazer nada. Que não, você não consegue pular uma cerca se a pessoa que criou o jogo não deixa, né? Talvez eu faça o primeiro jogo de RPG, onde você pode pular uma cerca. Vamos conversar com esse velho que ele tá suspeito aqui. Talvez a caminha tá arrumada. E aí, Tosco, já salvou o mundo? Olha que falta de educação, senhor. Ainda não. Então vai logo, toma essas poções. Pelo menos fortaleceu, deu uma poçãozinha pra nós e sumiu, velho mágico. Valeu, velho. O que aconteceu aqui? Deixa eu ver se eu ganhei a poção mesmo, se ele tá me enganando. Ah, tamo com seis poções. É isso aí. Agora vamos logo pro chefe aqui. Ah, garota, eu desconfio que seja você pela sua aparência. E aí, filho, bora batalhar. Caramba, rapaz, você é grande, hein? Não por nada não. Depois aqui você viu que o cenário ficou um pouco cortado, vou ter que dar uma arrumada. Mas vamos logo pro combate. Eu já vou soltar, filho. Eu já vou soltar a magia em você. Vocês podem reparar aí também, galera. Pra quem não tá acostumado a esse tipo de jogo, você tem uma quantidade de HP, que é a sua vida. MP, que é o tanto de magia que você pode soltar, e o TP, que é a velocidade que você pode fazer seus ataques. Então, enquanto tem magia, magia custa MP pra você soltar. Então, por enquanto que eu tô cheio das magia... Ah, eu vou descarregar nesse cara aqui. As animaçõezinhas do fundo são muito bonitinhas, né? Eu vou de mágica de novo. Eu não coloquei o chefe muito forte. Eu vou contar pra vocês aí que é pra eu conseguir terminar meu próprio jogo de demonstração. Então, acho que algumas magiazinhas já ele não vai aguentar, vai. E aí, foi derrotado, já era, ganhão. Todas essas frases também são editáveis, galera. Vou deixar tudo em português depois. Ganhamos mil de experiência, dinheirinho, ó. Subimos pro level 5. Todo mundo subiu pro level 5, tá? Uma alegria. E parou aí, porque eu não fiz a continuação do jogo. Vamos pôr no menu aqui. Olha, tudo bonito, todo mundo mais forte. Deixa eu só usar uma poçãozinha aqui. Renata, outra Nelena e outra em mim. Aqui, pronto. Todo mundo full power. Pra encerrar o vídeo hoje, sobre o visual do game. O que eu pensei? Agora pro nosso projeto final mesmo. Fazer todo ele mais cartunizado. Fazer uns cartoons um pouquinho mais detalhados do que esses que eu usei de exemplo. Que foi o mesmo que eu usei na animação. Mas usar ele visual todo cartoon. A mesma coisa que os personagenzinhos pequenos. Vou modificar eles pra eles ficarem com uma cara mais cartoon. Essa demonstração eu fiz toda em tom de comédia, né? Que os personagens só ficavam mandando eu fazer as coisas logo. salvar o mundo porque ninguém tava interessado realmente na minha saúde. Mas pro jogo eu tô em dúvida se eu faço ele numa pegada mais cômica ou numa pegada mais séria. Uma coisa mais engraçada. Uma coisa mais estilo Zelda mesmo. Final Fantasy que tem uma história séria e às vezes tem uma piadinha ou outra. E eu quero tomar decisões desse projeto junto com vocês. Então eu quero que vocês deixem no comentário o que vocês imaginam. Seria mais legal fazer. Ah, faz mais engraçado. Seria mais legal. Não, faz um negócio mais sério. Eu tive essa ideia pro jogo. Eu tive essa, o enredo podia ser mais ou menos esse. Eu tenho mais ou menos uma ideia do enredo como vai ser. Mas eu quero ouvir a opinião de vocês pra eu poder trabalhar neles. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que vocês consigam ter uma ideia de quão trabalhoso é. Mas quão divertido também é fazer um jogo. Eu tô ansioso demais pra ver o que vocês vão comentar. Porque eu quero continuar com esse projeto. Então eu quero que vocês queiram. Hoje eu mostrei mais ou menos como funciona bem rapidinho. Só pra criar essa introdução ao nosso projeto. Caso vocês gostaram desse vídeo. Eu posso trazer até pra próxima semana já. Um vídeo mais longo. Mais técnico. Mostrando passo a passo de tudo que eu fiz aqui. Pra nós criarmos um mini jogo nesse mesmo estilo. Com esse mesmo programa que é o RPG Maker. Completo. Se vocês querem um vídeo mais longo. Destrinchando certinho como fazer. Pra vocês poderem fazer em casa também. Deixando nos comentários. Vídeo de jogo completo. Beleza galera? Então é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Espero que vocês tenham curtido nossa aventura. E até a próxima. Tchau, tchau.